E aí galera Baranais Dois horinhas Assassino Creed Mais um pouquinho Da saga do seu Jay Cormack Vamos ver aqui como tá a câmera Pra variar né Pra dar aquela olhada No focinho O focinho tá bonito Então bora Música Música Bom, capítulo anterior da nossa saga nós acabamos em New York City. Isso é porque eu falo com sotaque jamaicano. New York City Man, New York City Man, yeah yeah yeah. E aí tem umas coisas aqui para mim pegar, já tem coisas aqui. Meu parça aqui, Sheikomaki. Oh Sheik, sobe Sheik. Cheio, cheio de onda. Não, animal. Tá louco, que mandou tu pular. A pessoa deixava os baú fora de casa nessa época, cheio de dinheiro. Porque era mais seguro deixar o dinheiro fora, entendeu? Porque o ladrão entrava e não achava nada dentro de casa, lá de fora. É a única explicação para essa loucura, né? Vamos fazer a limpeza daqui. Vamos para esta área. Esta área é bem grande, é. E até o porco. Ó, a missão continua aqui, ó. Uma longa caminhada e uma entrega rápida. Então, eu vou descer para Quaquá. Porque depois que eu fizer, não. Vou fazer aqui. Fazer aqui. Aí eu desço, faço o giro todo e volto. O que eu faço? E aí, bró? E aí E aí E aí Perseguidor de gangue Perseguidor de esconde Caça em serem vi... Olha! Olha! Tem que dizer uma coisa para esse perseguidor de gangue Sinto, vazei E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 ouda Inferno O que é? O que é? Cadê isso? A rata lá. Ah, porque o meu jogo não foi pra... Oh, agora um jogo que sinceridade, que eu não vi nada demais, é esse Banjo Kazoo. O que eles deram agora na... É, nesse trem da... Da... Como é que fala? O trem que teve isso? No meio do ano? É... É a... É Game Show lá, né? Na BG... Na E3. É, na E3. Ai, caralho. Não, na E3. Eles deram o Banjo Kazoo naquele pacote, não sei o que lá, da Harry Play lá, né? Quem assistiu a Gamescom na... Ah, é. Eu... O jogo é até bonito, mas nem aquilo... Os caras eu já ouvi falar... Ah, nossa, é o melhor jogo que tem, não sei o que, não sei o que. Tem jogo melhor, bicho. Não, eu tô falando que eu vejo o povo falando desse Banjo Kazoo, que ele é um jogão. Mas ele... Eu não acho isso tudo. Banjo Kazoo, hein? O que veio no Harry Play lá, ó... Nem sei o nome dele. E o Vale também. Ai... É... Ah, vou ter que olhar aqui depois. É, é... Deixa eu passar uma jeito aqui. O jogo... Eu achei o... Eu achei o jogo legal, entendeu? Mas... Não é aquilo tudo que os caras falou. Ah, inferno! É... Eu esqueci qual que foi o do meio do ano agora, entendeu? É, isso. Foi no Mixer. Isso mesmo. Eu joguei o Kazoo, eu acho que é o primeiro, né? Eu acho que ele tá generalizando o Kazoo. Eu acho que ele tá falando que os três não são bons. Eu acho que ele tá falando que os três não são bons. Não, eu só joguei um, mas eu não achei isso tudo, não. Do jeito que o cara virou e falou, nossa, esse jogo vai ser viciante, né? Porque eu gosto desse jogo de plataforma, assim, bobinho, assim. Eu não gosto. Dá pra dar uma distraída. Só não achei aquilo tudo. Ai, isso. Hum... Hum... Ah... Ah... Ah, veludo! Não, é um jogo que, por exemplo, se você pega pra jogar, você nem vê a hora passar, entendeu? Se você deixar, você vai e nem vê mais nada. Ah, cara. Ah... Ah... Mano... O André, você tem que entrar no site. Entra na opção da tua conta. Tem conta... É... Manage Channel. E você tem que habilitar os VODs. No mixer. V-O-D. VOD. Aí quando você clica lá, ele tem as op... Eu não sei se é no VOD... Não, não é na VOD. É nas opções. Você tem que clicar lá. Ah, gente. Guardar a VODs. Guardar a VODs. Que aí é onde ele grava. Se não, ele não grava teus vídeos. Bom... Mas aí a lista do EDs, o pessoal tava falando assim... Ah, não. Por que... A lista... Essa lista do EDs saiu... Com a maioria dos jogos que tinha na lista. Eram jogos de... Jogos do Nintendo, né? Ah, porque a Nintendo é ótima. Porque a Nintendo é isso. Eu falei... Cara, lista é complicado, mano. Porque lista depende de quem faz. É, mano. Eu não gosto demais de Fifa. Nem por isso eu não vou falar que todos os jogos são ruins. Só Fifa que... Presta. Que... Exato. Mas aí eu cheguei até a usar um exemplo muito... Muito interessante. Depois... Até uns dias depois... Apareceu aqui... Aqui na TV pra... Pra falar. Carro velho. Quem curte a música? Só quem conhece. É, mas... Pô. Carro velho, mano. Tu não conhece carro velho? Vocês não conhecem. Carro velho. É. Eu não. Vocês não conhecem carro velho. Beleza. Nem o da Ivete, né? Não, a Ivete Sangalo tem uma música chamada carro velho. E o pessoal que tava conversando nessa lista era... São todos baianas. Então ficou até mais fácil. Mas no caso aí... Tem um carro velho de 10 anos antes do Paralama do Excesso. Que eu gosto muito mais do que... Aí os cara confunde com esse carro velho da Ivete. Não. É uma coisa com a outra. Mas é aquela história. Se você pergunta na Bahia, ah, tu curte o carro velho, o cara fala, mano, Ivete é rei, Ivete é linda, Ivete é maravilhosa, Ivete é poderosa, e o mato tá voando, André, olha isso, o mato não é hidropônico. Alguém me ajuda aqui, como é que é? Aeropônico, é isso? Seria esse o termo? Uma plantação pendurada no ar? Aeropônico o matinho aqui, cara, tá aqui. Não tem um termo adequado pra isso, né? Mas é aeropônico esse matinho aqui. Não opinar. Porque eu falo, cara, é... Tudo é gosto. E gosto é uma desgraça, né? Porque não se opina no gosto alheio. Como é que eu vou chegar ali? Tem! Vocês lembram daquele jogo de game de play? Será que tem uma versão dele nova? Nunca mais fizeram desse trem. Pandora? Pandora? Pandemônio. Pandemônio que é, ou não? Pô, você jogava com uma palhacinha lá, bicho. Era jogo de terror, ou, Camão? Lembrei que é agora. A gente tá ralhando velho. Então você jogava com a mulher vestida de pá, sei lá que diabo que era aquilo? Era jogo de terror, Camão? Não, não é terror, não. Nossa, eu jogava aqui. Tem demais, velho. É, eu joguei no play 1, velho. É, ué. Nos piratão ainda. Naquele CDzinho de 10 contas ainda. O jogo era 10 contas. Nossa, que... Aqui em BH, sou tiquinha demais desse trem, velho. Eu lembro. Eu lembro. Minha avó tinha comprado um Playstation pra deixar pros netos, né? E cada semana ficava na casa de um, né? Aí quando ia lá pra casa lá, ia fazer a farra. Ia na feirinha ali, comprava 3, 4 jogos. Ficava o final de semana inteiro. Você nem via Guilherme na rua, quando o Playstation tava em casa. Jogava que é Dragon Ball, Final Bolt, velho. Ai, mãe, que jogo mais quadrado era aquele. Meu Deus, eu adorava que é trem. Hoje em dia, olha pra quê. Eu não acredito que eu joguei isso. Te garanto uma coisa. Foi a melhor coisa na vida da sua avó. Foi te dar esse videogame. Na boa, você sabe o que é? Ficou livre do neto, né? Não, porque ela sabia onde ele tava. Sim. É, cara, é sensacional isso. Bem mais velho, não era a idade de moleque. Eu juntava, eu e com 3 amigos, a gente fazia uma roda, às vezes, de pôquer em casa. Até, começava às 10 horas, mais ou menos. A hora que a gente tava chegando de escola. Outro chegou, acho que da época, tava chegando do quartel, do trabalho e tal. Ai, cara. E a gente reunia nas sextas-feiras pra jogar pôquer. Claro que a gente jogava pôquer valendo palito. Que é palito. Aham. Palito é que é o bicho do pôquer. E a gente jogava até altas horas da manhã, cara. Até 6 horas da manhã. Vou parar de jogar estranho, sério. Tô estressado já. Dá um tempo. E quando a gente tava jogando, minha mãe falava, pô, vocês tão jogando aí? Beleza. E um dia um amigo meu me perguntou, perguntou pra minha mãe. Pô, dona Edna, você não vai ficar chateada, não? A gente passa a noite toda aqui. Ela falou, por quê? Eu sei onde vocês estão. Pois é. Não perde os filhos de vista, né? Não perde os sonhos, cara. Ela sabe onde eu tô. Às vezes, quando a gente fazia um barulho a mais, de repente, dava uma gargalhada lá no meio da noite, né? Porque, sabe que depois de meia-noite, tudo que se fala é graça, né? Tudo tem graça depois da meia-noite. Parece que tudo... Tudo fica mais engraçado. É. Acho que eu vou desinstalar esses modos, esses Pack of Soul aqui, que eu não vou jogar ele mais tão cedo, apesar que eu tenho que terminar as conquistas dele. Deixa o dia que eu estiver entediado, eu instalo ele. Olha, aqui eu tenho um problema pra resolver aqui no saci do Creed aqui. Pintão Lince. É, eu tenho um Lince aqui na região que eu tô. Nossa, eu não joguei mais o Rayman Legends. Já sei. Nossa, velho. Eu tenho jogo demais, cara. Pra jogar e sem tempo, faculdade não deixe. Você pegou o Game Pass ou Kamal? Peguei, não. Eu não vou pegar esse, não, porque esse 3 chama-se Demônio, pra quem tá fazendo faculdade. Vai ser um tal de querer jogar. Eu me conheço. Uai. Ó, pra você ver. Ó, semestre passado, faltando uma semana pras provas, falei, não, vou deixar pra estudar na última semana. Peguei pra jogar uns dias. Cortei um dobrado nas provas, meu filho. É bom, é bom o homem que conhece os seus limites. Cortei dobrado. Esse semestre eu jurei pra mim mesmo. Ó, minha live acaba em outubro. Vai sair o FIFA agora. Vou fazer a live de um ano, vou comprar o FIFA, mas eu só vou ligar esse videogame só no domingo. Bixi, mais nada. Não dá, meu irmão. E no dia que sair o FIFA, né? Não, no dia que sair o FIFA eu vou estar fazendo prova, então eu não vou estar preocupado. Vou deixar pra comprar ele no domingo. Num domingo depois, porque se eu comprar no dia da prova, vou nem fazer a prova. Vou rabisco lá e vou vir pra casa. Nunca jogaria. Nunca vai jogar. Nunca jogarei. Nunca jogarei de novo. Cara, tá marcando. Desgraça dessa porta aqui. Entra, filho. Não dá pra entrar, não? Cara, ó, é outro jogo que eu tenho que ir pra desinstalar aqui, ó, pra você ver. Skull of Duty. Não tô jogando ele mais. Tchau, vai pro saco. 50 giga, porra. Skull of Duty tem sempre uma fase ou outra que é divertido de entrar e matar um monte de gente. Eu tenho um Ghost ainda, eu gosto de jogar o Ghost, bicho, pra você ter uma ideia. Ghost que eu dou uns tirinhos, vou jogar Rayman Legends. Menos velho. Ah tá, aí daqui há outro 3. Ô Fernando, no final do ano eu vou ver se eu pego o Titanfall 2 pra nós dar uma jogada. Que que você acha? Mata uns tato! Eu dei uma destalada nele porque eu já fiz todas as conquistas. Porra! Você não fala mais nada da vida, você não trabalha, não trabalha, não tem coisa pra pagar, né? Ah rapaz, enquanto os caras estão deitados lá e ele tá falando... Os caras estão lá... Ah doutor, que eu isso e eu aquilo, ele tá jogando videogame, cara. Eu acho que ele tá prestando atenção no paciente. Eu não duvido, aqui tem psicólogo que faça isso, Edu. Não, me perguntaram outro dia que você demora muito pra formatar o computador. Eu falo, não, no final da semana eu ligue ele lá no chão lá, deixe formatando e eu vou jogar, ué. Logo acabar isso mesmo, ué. As ideias, né? Eu tenho cliente que eles acham que demora. Eu falo, não, demorar não demora, chato é reinstalar tudo. Pô, mas o Windows 10 e tal... O Windows 10 tá uma teta, viu, pra você instalar os trens, viu? Tá lindo, não, tá maravilhoso, mas eu digo assim, o chato não é você formatar o computador. O chato é você instalar os programas. Aí tu começa, instala Office, instala isso, instala aquilo, aquilo ou outro e atualiza. Ainda mais se a pessoa não quer comprar a chave original, aí você tem que colocar o crack, isso e aquilo, não sei o quê. Comprar chave original? Não? Rapaz, o cara só ainda tem gente rica, ó. Eu gosto de técnica, assim. Só padrão, padrão, porra, jardim. Como é que é o nome do bairro nobre aí, de BH? Não, eu não moro no bairro nobre não, eu moro aqui no Padre Eustáquio, aqui. É um bairro bom, mas não é... Mas tem os clientes, tudo é de bairro, tudo é nobre, né? Porque porra, tudo compra chave de Office. Aí eles moram no Buritiz, esses trem, né? Buritiz é a área nobre aqui, né? Ah, tá lendo? Aqui o Buritiz é o melhor. Buritiz não. 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 Eu não consigo botar lá pra pegar os porcaribros, não é? Mas é feriado Prince, hoje é dia de extrapolar Não é, é dia de você ficar acordado Ficar só no suco Pensar que sexta-feira você tem que trabalhar Pra trabalhar sexta-feira, a galera já meteu o pé pra cá Eu tenho 20 mil canetas pra fazer das profissão da Estácio aqui, meu filho Não vou parar tão cedo sexta-feira Tu trabalha com Silke? Trabalho com personalização Só que eu trabalho, eu mexo com a máquina de gravação a laser, né? Ah, velho Eu faço gravação em peças de metal Eu tô procurando lugar pra... Pra gravar, pra fazer camiseta, cara Pô, tá dureza Vai fazer a camiseta dos meus nerds? É, eu tô querendo fazer uma camiseta diferente esse ano Eles estão feio lá Eles estão perto demais, velho Vamos! É o menino que trabalha comigo e faz as camisetas lá Eu mandei ele fazer uma do Heisenberg pra mim Segunda-feira vai ficar pronta, velho Bonita demais a camiseta Vamos lá Vamos lá Ano passado eu fiz camisetas, distribuí pro... Eu não só fiz camisetas como eu fiz camisetas e distribuí-las na BGS e tudo Tem um monte de camisetas de presente E tal Mas... Esse ano eu quero fazer só pra... só pra gente Opa, opa, opa Cê quer me encontrar? Já encontrou Véio, esqueci como é que esse jogo é bonito Nossa, quase que eu morri Ah, sai daqui ô peixes Não, não tô junto Não, não tô junto Podemos acordá-lo e tomá-lo Não, eu já tô começando a chegar no nível que eu gosto de Assassin's Creed Maldade total no mar Pox tá jogando Pox tá jogando Tô jogando Rogue O Prince... É bom? É, cara, legal. É interessante a história, né? Que é uma história que você não tá esperando o normal, né? Que ela é o contrário. Você joga com o outro lado, vamos dizer assim. Prince, aquela revista que saiu, o Arnaldo, né? Agora... Ele e o Genaro... É... O cara lá fala de algumas conquistas que são super difíceis. Achei duas maldades ali naquela notícia. Uma que eles não falam daquela da conquista do Forza de todas as corridas e todos os... Todos os eventos, né? Que aquilo é coisa do demônio. Você corre não sei quantas horas pra fazer. E outra que ele fala do Black Flag. A conquista do Black Flag de você derrotar todos os navios grandes. O bicho aqui escondido, ó. Aqueles navios especiais, né? Tem um em cada canto do mapa. Eu falei, e aquilo é difícil? Caralho. É que são... Bom, dá um trabalhinho. Na verdade, o que dá mais trabalho é um que tem dois navios. Porque você tem que... Você... Você tem que fugir de um enquanto você ataca o outro. Porque senão eles te... Eles te pegam. Ai, falta um. Mas depois, cara... Eu falei, ah, pera que não é assim não. Depois que você aprende a fazer... Eu como joguei no... Joguei no One. Deu até pena. Outro joguinho que eu sinto falta é aquele Prince of Persia For God of Sands também. Muito bom aqui, trem, viu? Porque tem ano do capeta. Vou pegar ele. Depois do Fifa e do Naruto ele é o próximo. Mas um homem deve ser blind e ir para ver mais uma vez. Mais uma vez. Ai, cara... Não, 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 não. E ir para ver mais uma vez. Mas um homem deve ser blind e ir para ver mais uma vez. e ir para ver mais uma vez. Da noite eu dormi com a Angeline que é pronta para rolar no chão. Minhas roupas eram novas e meu dinheiro também. No dia em dia, ela morreu. Não, eu estou legal, mas... A patroa está aí. A patroa chegou. Vai passar o feriado em casa. Eu vou ver se eu dou um C2 também. Que está um tal de ficar até tarde assistindo série, meu filho. Isso está me quebrando. Sério, ainda não é meu momento. Eu estou fritando naquele Fier da Walking Dead por enquanto. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. É, tu está de sacanagem porque aquele navio não afundou. Pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Príncipe, tu viu que eles adiaram o... Agent of Shields? O que é isso? O que é isso? É, mas parece que sai ainda esse ano. É, mas parece que sai ainda esse ano. Tinha ficado para o ano que vem, mas aí parece que sai esse ano, logo depois dos inumanos. Mas não vai ter... Também, ainda tem isso. E eu estou esperando chegar o mês que vem. Quer dizer, se bem que esse ano já... Esse mês já tem inumanos, né? Cara, não sei. Não, ele ficou acho que para o fim do mês, cara. Está para o fim do mês. Vocês assistiram aquela Mr. Robot já? Mr? Muito boa. Mr. Robot? Muito bom ela. O cara que é analista. O hacker que é maluquinho. O hacker que é problemático. Por isso que eu não gosto dessa área. Aquela série é boa. I teachers que eu não importa. Mas ainda acho que... blir um zécaro novo na séria. Agora hated que eu não conheço. Com dois anos atrás do mundo, Gerardo tem uma estratégia esperança sem elas. Não. A Chamando do Melo de Néstor. Um mínimo. Para quem aceita informação é tinhaную é uma emrapa. Não, A Chamando do Melo de Néstor. E ficar muito bem. É muito exagerada, né? é claro, como todas as séries, principalmente séries CSI, o cara entra na casa, olha assim para o lado, aquela maçaneta tem uma impressão digital, e sempre é boa né, mas o CSI Cyber tinha um Q de informação lá, os Black Hat e tal, mas tinha umas horas que dava uns pânico pelas Engenhoca que eles tramavam lá na série para roubar os outros os direcionamentos, os roubos de informação cara, o único ruim gostaria de estudar mais é fácil vamos lá já voltei, aguenta as pontas ai e aí 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 a de e aí e aí e aí A Baleia Branca Evento de comunidade Falei, caraca, vou logo pegar essa Baleia Branca, vai me valer uns pontos legais E depois eu Depois eu faço outra coisa Cara, eu joguei quase 4 horas Pra conseguir pegar Madeira Metal, pra melhorar o arpão Melhorar o barco Pra pegar a Baleia Branca Baleia Branca Baleia Branca é normal nesse jogo Que burrão Se bem que eu me toquei Eu me toquei Antes de chegar a hora Aí eu falei Pô, a Baleia Branca é normal, Eduardo Essa Baleia Branca Não tem nada demais aí não, Eduardo Eu acho que você tá pagando o mico Mas, como você já ficou até aqui Agora vai, né? Vou parar Quatro horas, mano Mas peguei Matei a Baleia Agora eu vou atrás de outra Mas não antes de passar nessa ilhota Não antes de passar nessa ilhota Não antes de passar nessa ilhota E faz frio Vou botar no ártico Você tá jogando backflag não? Não, eu tô jogando rogue E aí começa a fazer frio O cara começa a sentir frio O cara começa a sentir frio O cara começa a sentir frio Esse jogo pra Gamescore ele não é fácil Ou ele tem algumas coisas fáceis? Não, pelo que me falaram Pelo que me falaram ele é muito fácil de Gamescore Pelo contrário O pessoal me falou que ele é facinho de Gamescore O Assassin's Creed em geral O Backflag Eles são complicados de Gamescore Ou é... Bom, pelo que eu lembro Assim, na maioria deles Não são difíceis Tem coisa ali em missão Que é Você entrar Matar cinco caras No mesmo combate Ou dez caras No mesmo combate Fazer não sei o que No combate Algumas das mais chatas São essas Entendeu? Matar nego Com o mesmo tipo de coisa Assim, assim, assim Eu Como eu não Piro o cabeção Passo direto Entendeu? Eita Cacete Não era isso A maninha feia Meteu o dedo no gatilho Achando que vai acelerar o navio no gatilho Opa A boca Opa 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 Artigos Valiosos O que é isso? Ai cansei, estou jogando o guia só para pegar os coletáveis, que saco O que é isso? 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 Deixa eu chegar mais perto Pagado em mim O que vocês estão arrumando aí? Eu? Nada, eu só estou abordando o barco aqui Tem um monte de barco em mim Cadê o... Eles queriam trocar umas porradas, eu bati neles Tá certo, peraí Daí, de velocidade De velocidade, campeão, parei de ideia E o nosso externo Ides, vamos arrepender do dia que nos atravessaram Vai no céu Morre, praguinha Cara, eu acho que eu peguei um navio escravo aqui Esse jogo tem navio escravo, é muito legal isso WW75 Beleza aí, irmão? Tranquilidade, chegou, seja bem-vindo Agora sim Aviso secundário é isso que ele está dizendo Eu estou dizendo que tem um navio negreiro aqui, eu não estou vendo Será que ele grande ali? Ah não, aquele é o meu Eis a nossa presa Gostei, o maluco disse Eis a nossa presa Olha, eu para um lado e para o outro Ah, está ali Pegamos ele, capitão Aguente firme É assim que se faz É, eu notei Onde está? A torta está segura Segura Estamos partindo Aguente, homem Cuidado com a calda E atingindo E aplique-se, pai Aguente agora Oh, joguinho ladrão Joginho ladrão Oje 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 Atenção, homens! Segurem-se! A porta está segura, capitão! Aguante firme! Atenção, homens! Atenção! Cuidado com a cauda! Atenção! Segura-se! Vamos, homens! Ele se foi! Atenção! Atenção! Vem cá, baleiazinha do papai! Cada vez que tu pula na minha frente, tu leva dois arpões! Fica esperto! Fala, Alex! Beleza, rapaz? Aguentem, homens! Salve! Tranquilo, rapaz! Tranquilo, rapaz! Cuidado com a cauda! Então, eu estava pegando o selecionado, o selecionado! Só fazendo isso na campanha! Falta agora... O 1 já está feito! O 5 e o 4 já estão completos! Agora eu falso 2 para o 3! O que está faltando! E eu, praticamente, vou ter que jogar a fase toda! Oh, maravilha! Meu, eu fui chorando! É que algumas partes, passaram de apercebido mesmo! Ou eu esqueci... Eu entrava na adrenalina do jogo... E até esqueci... Eu arranjo! Não sou muito fã de coletar a vez mas... Mas como guias eu gosto, eu estou fazendo Ah, tá Elas foi a baleia branca Nossa, esse bicho já sobe toda vermelha, toda cheio de espeto Boa pesca capitão Tem o... Eu? Nossa, o... O capim ficou com 19 mil Que ele fez de gamescores, 19 mil Capim Devin fez 17, eu acho, alguma coisa assim 17 mil DK fez 14 Nossa, o pessoal foi... Ele fez muito Ah, tá O... O... Arnaldo fez... Ah, carinha, cara Arnaldo pegou uns acas esse mês também Tá Cara, é rápido, bicho O que não está rápido é eu jogando esse jogo esse tempo todo Cuidado Algo É кеi Os manderos Cuidado A toda vela! A toda vela! A toda vela! Oh, pobre velho! Ele está morto como um dedo na porta da sala de abertura E nós dizemos assim E nós sabemos assim E não há palavras Oh, pobre velho! Cara, você só fica velho porque você quer O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu fico mais novo O que você quer? O que você quer? É uma questão de enganar É uma questão de você Caraca, que merda que eu fiz Fala, come on Voltei essas bolas Fiz uma cagada aqui Mas eu não sei A mania de apertar gatilho para acelerar e frear Estava encostando aqui em um porto Acho que um barco larguei o dedo nele Que doido! Que doido! Uahahahahahahahaha O que é que é para fazer aqui, mano? Tem uma parada lá no outro Ah O que é que é algo que você quer? É um barco O que é isso? O que é isso? Não me engano Que ridículo, véi! Sobe, sincroniza, me f***i! Pô, aquele joguinho que deram na Game With Gold, Red Faction, tem uma conquista de fazer a horda, do 1 ao 50, faz um Red Faction, mas tem que ser com 4 pessoas, não tô sabendo não, mano, desconheci esse detalhe, é, não, tem, 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 tem um modo horda lá no Red Faction, e, mas tem, tem uma conquista lá pra fazer, tem que fazer, tem que fazer com 4 pessoas. Ai cara, me acertou! E aí eu tô falando isso pra quem quiser fazer o... Essa porcaria desse tenta é gratuito? Não. É, é, foi dado no Game With Gold, viu? Hum, eu não tenho nem aberto alguns j版mos do Game With Gold. Isso, Eduardo, se joga na água, não tem nada melhor pra fazer. amendments de Fascensão, teрам, não tem nada melhor pra fazer.. Red Faction, bro. Eu joguei um Red Faction no PC, cara Caralho Tem uns tank só serve pra atormentar a vida do cara mesmo Queima né bicho Queima Queima Qual era esse papo aqui Olha Inferno Inferno Queima 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 Queima